Eu queria mostrar o trabalho de um fotógrafo da segunda metade do século XIX, chamado Félix Arnodin, que eu conheci numa exposição em Bordeaux. Eu visitei essa exposição no Museu de Lactena, o museu eu acho que vale a pena. Mas a história do Arnodin eu achei muito emocionante. Ele era da região de Llande, que é um departamento dentro da região da Quintena, que é a região de Bordeaux, e antigamente era uma região de planície muito úmida, muito pantanosa, como dá para ver aqui nas imagens que o Arnodin fez, e onde há séculos funcionava um sistema agropastoral, que no meio do século XIX já era considerado arcaico, porque não existia uma economia em torno da terra. Porque como é uma terra pobre, com muita areia e tal, é difícil de produzir grande coisa. Eu acho, foi o que eu entendi. Olha como eram os pastores. Mas aí vai acontecer uma grande mudança em 1857, quando uma lei é aprovada pelo Napoleão III, para drenar essas terras e torná-las mais produtivas. E a organização social muda completamente na região. Vocês podem ver aqui nessa foto do Arnodin, que dedicou a vida inteira dele a fotografar essa mudança na terra dele. Dá para ver aqui os pinheiros que começaram a ser plantados. Ele fotografou durante décadas essas mudanças, que também não acontecem de um dia para o outro. Mas uma das salas mais lindas da exposição foi esse panorama. Aliás, eu acho que é o panorama mais antigo desses, de tirar várias fotos e juntar, sabe? É de 1876 essa. E aqui dá para ver que aqui, essa parte mostra o horizonte que o Arnodin cresceu vendo, que tem esse horizonte sem fim. E aí, quando você vai olhando, vai olhando, chega a parte dessa floresta que ele chama de floresta industrial. que bloqueia essa vista contemplativa, né? O Arnodin vive um verdadeiro drama sentimental. Dedica toda a vida dele a documentar essa vida que está desaparecendo. Obviamente que o trabalho dele tem um valor muito grande, documental, etnográfico. Mas as fotos são extremamente bem compostas. Compostas assim que nem quadros mesmo. Então, tinha também um valor artístico. Amei a foto desse casal que acabou de se casar. Achei linda a roupa de casamento da mulher. E aqui dá para ver, ela está cheia de flor, cheia de flor de laranjeira. Aqui, perto do coração e na cabeça. Achei tão lindo isso. Aí uma dica para as noivas. Ainda mais que fica bem cheirosa. Ele é ótimo retratista. Ele dá uma dignidade, né? Assim, para os personagens. Olha que linda essa menina. Na composição dessa série de retratos, eu achei tão bonita esse efeito do sol, da terra com a parede. Não parece terra e céu? Estava aqui olhando no catálogo. Olha só como ele preparava cada composição. Ele fazia um desenhinho. Olha aqui. Mostrando tudo. Eu acho que é fácil de se identificar com essa nostalgia do Arnodin, né? O lugar onde vocês moram, onde vocês cresceram, não mudou muito. Talvez não de maneira tão radical, né? Porque não é só a paisagem, mas é toda a organização social.